Seu queixinho assim, varão, ele te chama pelo nome e diz eu te amo. Eu, há um tempo atrás, eu cantava músicas que dizia, ó, mate a polícia. Eu cantava músicas que dizia, ó, venda droga. Eu cantava músicas que dizia, robe, isso mesmo, irmão. Entre na casa lotérica, pega o malote, sai a milhão. Isso eu cantava na minha música. Mas aí, eu queria que você entendesse por que eu não canto mais. Porque eu jamais disse isso pra minha filha. Eu nunca chamei a minha filha de canto e disse assim, ó, robe, use droga, nunca. Só que eu tava falando isso pro filho do outro. Então o Espírito Santo me convenceu que eu tava sendo covarde como o próximo. Essa graça foi alcançada na minha vida. Deus me lavou, me curou, me sarou, me restaurou e me transformou. Então essa noite eu venho aqui e quero compartilhar com vocês aquilo que eu recebi de Deus. Deus olhou pra mim, um comedor de arroz e feijão, criminoso, matava, roubava, vendia droga, tirou cadeia. Pá, isso aí todo mundo fez, um monte de gente já fez pior. Só que eu quero te falar o seguinte, Deus olhou praquele que a sociedade outrora falou que não valia nada. Deus olhou pra aquele que talvez até pra própria família não valia nada e disse, eu te amo. E aquele que morreu no Calvário morreu pra um monte de gente, inclusive pra você. Inclusive pra você. Inclusive pra você. Inclusive pra você, mano. E aí, nós batemos no peito e dizemos, Deus é por nós. Mas aí a pergunta não é essa, a pergunta é a seguinte, nós somos por Ele? Nós somos por Ele? Será que nas nossas atitudes nós estamos sendo por Deus, irmão? Quando a gente para aqui no lanche, vai comer um lanche, não sei como é que chama um cachorro quente. Cachorro quente mesmo, cachorrão. Tia salada, aí se você vai comer, a pessoa te dá isso. Aí você vai, passa o ketchup, a maionese e come. Quando na verdade, nós deveríamos entender que aquilo é graça e nós deveríamos agradecer. Mas nós temos vergonha de agradecer, porque o que será que as pessoas vão pensar se eu abaixar minha cabeça aqui e agradecer o lanche aqui no meio? Vão achar que eu sou louco? Vão achar que eu sou doido? Se você olhar ao redor desse mundo, tem pessoas que não tem um tomate pra comer. A gente pega um cachorrão, uma marmitex e não tá nem aí se Deus é que tá dando. E Ele tá dando, Ele que tá providenciando. E através de uma atitude pequena, nós podemos dizer, eu sou por Deus. Quando eu abaixo a cabeça e oro, eu sou por Deus, porque a graça dEle me alcançou. Quando eu pego um troco errado, eu vou devolver, porque a graça dEle me alcançou. Quando alguém me fecha no trânsito ali, eu não vou mostrar esse dedo aqui, não é bem esse dedo. Sabe por que eu não vou mostrar, irmão? Porque Jesus morreu por mim, mas morreu por esse que me fechou no trânsito também. E Ele me diz assim, Tiagão, ame o próximo, inclusive esse que te fechou no trânsito. É difícil, irmão. Mas é eu, é você, é nós que temos que mudar, irmão. Mas mudar como? Melhorar? Não. Melhorar é coisa de fariseu. Nós temos que morrer pra nossa natureza humana, que é mal. A minha natureza humana tem lugar pra vagabundo, pra mentiroso, pra ladrão, pra um monte de coisa. Mas quando você morre pra você, a natureza de Cristo vai entrando. E na natureza de Cristo não tem lugar pra nada disso. E nós vamos fazer uma parecida de Goiânia melhor. E nós não vamos precisar fazer força pra isso. Porque eu vou receber coisa boa de Cristo. Vou receber, desfrutar e compartilhar. Então que você possa se alimentar de coisas boas. Em Mateus 12, 34 vai dizer, ó. A boca fala aquilo que o coração tá cheio. No 35 vai dizer, que o ser humano tira coisas más de dentro do seu depósito de coisas más. Que o ser humano tira coisas boas de dentro do seu depósito de coisas boas. Se você for se acumulando de coisa ruim, você só vai ter coisa ruim pra oferecer pro próximo. Aquele que Jesus disse pra você amar, você não vai conseguir amar. Porque você tá enchendo o seu depósito de coisa ruim. Aí eu como cristão, eu quero vir aqui na sua frente e falar algo de Deus. Mas aí domingo, eu vou assistir Pânico na Band, achando que eu vou ser cheio do Espírito Santo, assistindo porcaria. Não, irmão. Eu vou ser cheio do Espírito Santo, jejuando, orando a Deus, lendo a sua palavra. Porque eu sou mal. Eu sou ruim. Eu tenho a capacidade de fazer o que Osama Bin Laden fez lá nos Estados Unidos. Porque eu sou mal. A Bíblia vai dizer que meus pensamentos são mal desde pequeno. Mas quando eu digo assim, não sou mais eu quem vivo. Cristo vive em mim, eu continuo sendo mal, mas agora a minha natureza é de Cristo. E aí a gente consegue mudar uma sociedade, cara. A sociedade vai te chamar de um monte de coisa. O mundo não tá nem aí pra você. Às vezes a sua família não tá nem aí pra você. Na sua escola, no seu trabalho. Mas existiu pessoas que fizeram isso aqui pra você. Foram alcançadas pelo amor, alcançadas pela graça que é compartilhar com você. A vida não é só isso aí, não. Tem muito mais. Você, que se acha um zero à esquerda. Você, que é chamado de ladrão e vagabundo. Deus te chama de meu filho. E ele te ama. Isso te chama graça. Que nós possamos olhar pra cruz e dizer, Senhor, muito obrigado pelo sangue de Cristo que me salva. E isso é graça. Que a graça do Senhor possa nos bastar, irmão. Em nome de Jesus. Amém! 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 Amém!